Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 80 da nossa série de My Summer Car. E eu estou, galera, gravando dois vídeos seguidos, porque eu quero ver se dá tempo de a gente ir lá no maluco do 21, mano. Tá indo jogar 21 lá com ele. A gente ganhou aí 2 mil no Kiju, né? Não foi uma boa venda aí do Kiju. Mas vamos lá conhecer esse cara do 21. Vamos ver se ele não vai ficar bravo de eu ter pegado o carro. Tem gente que... Ai, 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 comentou... Calma, calma. Assim, não dá treta nenhuma com a polícia de a gente roubar o carro dele. Porém, se a gente for lá, ele mata a gente. Vamos arriscar, galera. É que assim, teve esse comentário e logo um inscrito comentou embaixo. Nada a ver isso. Vem assim. Então, vamos testar junto com vocês isso aí, galera. Eu estou mais confiante no que comentou lá nada a ver isso, mano. Porque se tiver, né? Se for verdade, mano, eu vou morrer. O carro dele está... Não! O carro dele não está lá em casa. O carro dele está lá no mecânico, quer dizer, está aqui no mecânico. Então, não vai ser problema. Tecnicamente, não foi nós que roubou, né? Ele está parado ali no mecânico. Mas eu não sei, galera. Acho que não vai dar tempo. Acho que ele não vai estar lá mais. Espero que dê para entender. Ele só fica de noite lá, né? Durante o dia, ele vai, acho que, trabalhar. Sei lá. Ou vai dormir, né? Porque o maluco fica a noite inteira acordado, esperando a gente ir lá para jogar. Não sei por que também, né, galera? Só de noite. Sei lá. Ou é porque... Ah, durante a noite no My Summer Car não tem nada para fazer. Aí eles, né? Colocaram esse maluco aí do 21. Para a galera ter alguma coisinha para estar brincando durante a noite no game, né? É bem provável. E andando aí... Opa! Eu ia comentar isso. Nossa, estou andando, andando. E nunca chega. Cara, eu acho que a vãzinha tem direção hidráulica, galera. Se for ver pelo Force Feedback da G27... Nossa, olha a minha sede, mano. É bem que eu tenho um suquinho aqui. Um leite, no caso, né? Se for olhar pela G27, a vãzinha tem direção hidráulica. Satsuma, a direção é muito pesada. Chega... Ele está ali, galera. Ele está ali. Vamos jogar. Vamos lá. Vamos jogar 21, galera. Pela primeira vez. Aqui. Vamos tomar esse leite. Eu dei uma diminuída. Vocês estão ligados, né, galera? Eu não vou apertar P agora, porque tem aqui o esquema lá da sede lá. Qualquer coisa. Olha lá. Tem mais uma caixinha de leite aqui. Vamos tomar. Ali, ó. O maluco está ali, galera. Quase durante o dia. Ah, não faz nada, não, galera. Aí, ó. E aí, malucão? Tudo bom? Olha, tem até uma cachaça aqui, mano. Não, não... Deixa isso aqui longe. Não quero tomar, não. Valeu. Aqui, ó. Já sentou aí. E aí, cara? Duzentão, vai. Quinze. Mano, quinze é pouco, hein? Dezesseis. Ah, parabéns. Já era. Beleza. Vamos lá. Onze. Onze é pouco. Onze é pouco. Ele pegou lá. Acho que dez. Sei lá quanto que vale aquela carta dele. Dezoito. Ah, vou ficar por aqui. Galera, isso aqui é um meio errado, tá? Pelo que eu conheço de 21, as cartas tinham que ficar escondidas. Ele não saber quanto que eu peguei e nem eu saber quanto que ele pegou. Quanto que deu lá? Ganhei. Boa, garota. Aí, ó. Ah, tem como diminuir a aposta assim, ó. Botão esquerdo aumenta, botão direito diminui. Vamos lá, galera. Eu vou até 4 mil, mano. Treze. É... Se eu chegar em 4 mil, eu paro. Vinte. Não. Já eras, filhão. Já eras, filhão. Você não vai conseguir 21, fi. Não vai. Já eras. Desiste. Galera, se eu ganhar o carro dele hoje, eu bebo aquela cachaça. You win. Claro que eu ganhei. É óbvio que eu ganhei. Trezentão, vai. Bora, trezentão. Manda carta. Dez. Não, dez é pouco. Vai vir... Vem uma nota que dá dez, cara. Isso, certo. Treze mais. Ah, agora... Agora veio dez, né, galera? Não, mas beleza, beleza. Vambora. Cara, isso aqui vai demorar, hein? Oito, não. Oito é pouco. Treze. Treze é pouco. E aqui é demais, né? Beleza. É legal que pra ele vem só cart... Nossa, cara. Já saiu estourado. Tá aí mais uma coisa que não tem no jogo, galera. Você não pode sair perdendo já na mão, assim. Quinze. Ó, vou perder. Falei? Ah! Ó o estresse já no vermelho lá, galera. Dá nada, dá nada. Daqui a pouco eu começo eu mesmo a baixar o meu estresse. Ah, quer saber? Vamos diminuir aqui o meu estresse já agora. Beleza. Aí, galera, como que eu diminuo o meu estresse? Perdi! E o meu estresse só... Não, cara, não! Perdi, perdi. Claro que eu perdi. Galera, eu bati no mouse aqui sem querer. Claro que eu perdi. Cara, pode parar de cobrar carta aí. Eu já perdi faz horas. E eu lose, claro. Última aposta, galera. Penúltima, quer dizer. You win! Ó, já saí ganhando já, ó. Nada a ver. Deixa eu diminuir um pouco o estresse aqui, porque senão... Acabar morrendo de estresse aqui ainda, galera. Ah, a monetização desse vídeo aqui já foi pra fita faz horas já. 17, fiquei com 17. Vamos lá, vamos lá. Comprar uma... Ô, tiozão, coloca uma sauna aqui, cara, pra nós. Que nós fica jogando aqui direto. Perdi. Vai lá. Ainda não cheguei... Ó, 19. Nossa, mano. Ainda não cheguei nos 4 mil, galera. Se eu perder essa e a próxima, daí já era. Aí desista. Perdi. É, agora eu entendi... You win! Ganhei. Agora eu entendi porque que a galera falou rouba o bêbado primeiro. Perdi já, ó. Rouba o bêbado primeiro. Aí, ó, só 200. Rouba os 5 milhões do bêbado primeiro antes de ir jogar. Tá explicado, mano. 8. 11. 18. Tá bom. Vamos diminuir o estresse. Timinuir o estresse. You win! Vamos apostar 400, então. Beleza. Bora. 15. Cara, vai vir uma carta muito alta, mano. 20! Tá bom. Vamos diminuir o estresse. Diminuir o estresse. Galera, eu sei que fumar diminui o estresse, tá? Muitos falam... Ah, mano. Por que você faz isso? É só fumar. Galera, fumar fica viciado que daí fica pior ainda o negócio, galera. Olha a mão dele, que estranho. Cara... 16, mano. Eu vou pegar... Cara, eu posso pegar até uma carta de... Ah, não. Tá bom aqui. Eu não ia pegar 5. Ó lá, ó. Eu ia pegar... 8. Eu ia explodir. Já era. Explodiu. You win! Explodiu, falei? Ah, moleque. Tô começando a gostar do jogo já, hein? Estresse tá baixando. Tô ganhando. 11. Ah, perdi. Perdi. Vamos lá. Quintão. Cara, esse jogo... Mano, não tem, galera. É... É feito pra ele ganhar, mano. Olha aí. É feito pra ele ganhar. Não tem, não tem, não tem. Vamos lá. Mais uma de trezentão aqui. 350. A última, mano. 15. Tá bom demais. Vamos ver que carta que eu ia pegar. 8. Eu ia explodir. You lose. Não. Chega. Chega. Falou. Abraço pra você aí, cara. Olha aí, ó. Ó. Você me roubou muito dinheiro, mas eu tô com o teu carro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, galera. Olha lá, ó. Diminui minha água, porque o meu estresse tá muito alto, ó. Aí, galera. Esse é o segredo, mano. Você abaixa e olha pra cima. Já era. Você toma água. Pelo menos não morre de sede. Fica a dica aí. É, galera. Tudo que a gente ganhou no Kyuju, a gente perdeu agora. Então... Vamos pra casa. Aquele esquema. Desanimadão. Galera, quando eu ganhar do bêbado... Ganhar. Quando eu roubar do bêbado o dinheiro dele, eu vou voltar aqui, tá? Vamos... Vamos diminuir no estresse aí, porque senão... A gente tá encrencado, ó. Como assim, galera? Eu expliquei que o personagem fica estressado. Galera, se eu fumar um cigarro... Digamos assim, hein? Vamos dar um exemplo assim, ó. É... Eu... Atualmente, o meu personagem demora... Sei lá. Vamos dar um exemplo. Do zero até o estresse ficar no limite. Demora meia hora. Vamos dar um exemplo assim. Demora meia hora. Deu jogando. Pro bêbado. Vamos trocar já uma quarta aqui, ó. É... Pro bêbado ficar full estressado ali. Pro bêbado não. Pro nosso personagem. Só que, galera. Se eu começar a fumar... Tipo, vamos dar um exemplo assim. Um cigarro cai pra 25 minutos. Dois cigarro cai pra 20. Três cigarro cai pra 15. Claro, não é nessa proporção tão rápida. Mas, galera. É mais ou menos isso. Quanto mais você fuma, mais você fica viciado. Mais estressado você fica. Aí, basicamente, você tem que ficar fumando um cigarro atrás do outro. Coisa que, obviamente, eu não quero. Obrigado. Sinto. Sério. Obrigado. Aí, ó. Tá vendo, galera? Sinto salva-vidas. E te deixa preso. Não. Sério. Como... Que eu vou sair daqui agora? Eu não sei. Pelo menos não morri, né? Ó. Agora que a gente precisa do carro verde, quem disse que ele aparece? Óbvio que não. Deve estar tomando um cafezinho lá no Teimo. Só pode. Cara, complicou muito aqui, galera. Não, cara. Não dá soco. É Jota. Vai, 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 vai. Destomba, destomba. Tô... Eu tô meio quieto aqui, galera. Eu tô prestando atenção nos sons. Vai, vai, vai. Boa. É, pra ver se aquele maluco não aparece. Mas acho que aqui eu consigo sair. Deixa eu ver. Só o i-ré meio que pra esquerda. Beleza. Cara, isso aqui do My Summer Car, galera, devia... Ah, se entrou em Drive Mode, beleza. O teu personagem já fica reto automaticamente. E não ficar torto desse jeito. É meio sem sentido. Beleza. Ré. Vira tudo pra esquerda e vai. Ou não, né? Uou! Deixa eu... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. É, complicou. Cara, tá dando... Eu vou ter que vir com o caminhão aqui, galera. Não que a van é off-road, maluco. Cara, essa van é fera, mano. Nossa, eu... Galera, eu tô com o pescoço todo torto aqui, mano. Aposto que vocês também. Calma aí. Vamos ajeitar esse negócio. Aê, isto! Quem assiste pelo celular, beleza, né? Mas quem assiste pelo... Pelo monitor, vai virar um monitor como? Não tem como, cara. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Ahn... Né? Fomos aí... Jogar um 21 lá. O cara roubou... Todo o nosso dinheiro do Killju. Mas faz parte, né? Agora, galera, é só esperar, né, mano? Sabadão... É... A galera tá pedindo pra mim ir lá na ilha. Tá? Então... Que tem coisas novas lá, não sei o quê. Então eu vou lá ver, galera. E esperar sabadão para um novo rali, né, mano? É a vida. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou, deixe o like aí no vídeo. Compartilhe isso demais, gostando do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. E claro, galera, comente aí se tem alguma estratégia pra ganhar daquele cara. Sei lá. Eu sei que, mano, o número acima de 16 já é um número muito bom. Mas, né? Não sei. Comente aí se tem alguma estratégia pra ganhar dele. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri